Meu, mas a questão, eu fiz um vídeo com ele, mano, a gente falou sobre, vocês falaram do racismo, agora do racismo estrutural, porque a gente vê, tá ligado o ministro dos direitos humanos, o Silvio Almeida, ele tem um livro, mano, que é racismo estrutural, ele vai trazer as duas concepções de racismo, tem mais de uma concepção, mas as duas principais é o racismo individual e o racismo estrutural. O racismo estrutural, mano, o estrutural não, o individual, as pessoas tem a noção de que o racismo, ele é um fenômeno ético, sabe, aquela pessoa, ele tem um problema na personalidade dela, ele tem um desvio moral, sabe, ele é uma pessoa amarra, ele acha que preto não vale, sabe, não é um ser humano, esse é o racismo individual, e a forma de consertar esse racismo seria processar a pessoa, pegar uma indenização, e isso é o racismo individual, é uma forma de conceber o racismo como se fosse fenômenos patológicos em alguns indivíduos. O Silvio, ele propõe que o racismo, ele é uma racionalidade, ele é uma estrutura, é uma forma de pensar e de ver o mundo, porque esse processo da escravização, ele gerou esse racismo estrutural, de tal forma que, se tu vai no médico, e tu vê um médico preto atendendo, tu vai ter um certo... Receio. Não, não é um receio, mas tu vai achar estranho, parece que as coisas estão fora do lugar, mano, tá ligado? Tu vê um médico preto atendendo, tu vai no tribunal e tu vê um juiz preto com um cara branco, é como se as peças estivessem fora do lugar, a engrenagem tá com defeito, mano. Quando você vê um piloto de avião preto, tá ligado? Uma vez eu vi em Guarulhos, eu quis até tirar uma foto, falei, porra, mano, nunca vi um piloto de... Cara, você tá falando de alguma cultura. Tá ligado? É porque o racismo, ele é estrutural, mano, ele não é um fenômeno individual. O racismo individual, ele deriva do racismo estrutural, mano, tá ligado? Aquele bagulho de ser automático, inconsciente, tu nem percebe que tu tá sendo racista, mano. Tu chega no mercado, tu chega no mercado, é normal, se tem uma pessoa limpando, vai ser uma véia preta, tá ligado? Não vai ser um cara branco, mano, porque a posição do cara branco é uma e a posição da mulher preta ao longo da história é outra, mano. Então, quando a gente olha pra uma pessoa, esteticamente, a gente já dá um valor pra ela. A gente acha que ela é uma coisa ou outra. E essa estrutura racista que se formou, ela produz a nossa consciência, a nossa sociabilidade, a nossa forma de ver o mundo, tá ligado? O racismo, ele não é só um problema individual. Aquele fulano é um arrombado porque ele é racista. Ele é racista porque as nossas instituições são racistas, porque a nossa moralidade é racista, o nosso direito é racista. Tudo que a gente construiu como sociedade é fruto de instituições racistas. É toda uma estrutura, é um conjunto, tá ligado? Não é só um ou outro cara que é arrombado e que é um racista. Não, racismo é uma estrutura brasileira, mano. Trezentos anos de escravidão, tu acha que não tem fruto nenhum. Ah, mas se ele tem um pensamento racista, ele é um arrombado. Não deixa de ser um arrombado, mas ele não é o único, tá ligado? Sim, tem vários. Tem vários. Há uma pergunta aqui, boy, da Bárbara Brandão, Thiago. Fala sobre o seu primeiro acesso com a filosofia, sobre como começar efetivamente a se interessar por política marxista. Tem que ver meus vídeos, né, mano? Primeiro passo, imprescindível. Tem que bolatar o Thiago Palomini, vai ver meus vídeos. Não, mas ela fala assim, o que te levou, como que você conheceu, como que você teve esse primeiro contato, sabe? As pessoas têm noção de quando vão falar primeiro contato... Não, é uma pergunta... Muita gente me pergunta isso. Mas as pessoas têm a noção de que eu vou falar... Cara, eu tava andando na rua, eu vi numa estante um livro que chamou minha atenção, eu me esbarrei. Li o livro inteiro. Não sei como é que foi, mano. Foi meio merda, tá ligado? Eu lembro só uma vez que uma amiga minha me deu um livro, mano. Eu não lia, sabe, na época. Eu tinha os livros em casa do meu irmão. Tipo, de Mário Sérgio Cortella, uns bagulhos de coach lá. Já. Eu li e, tipo assim, tá, é legalzinho. Mas uma amiga minha, do nada... Mas entendeu quando leu? É, que não tem como entender, é um livro bem chato, mano. Porque às vezes acontece comigo de ler o livro e não entender, depois ter que pegar uma receita com alguém e voltar pra agora, entendi. Não, mas você não vai entender porra nenhuma. Mas, tipo assim, era um livro chato. Só que daí uma amiga minha trampava numa sorveteria, mano. Aí a louca chegou e... Ô, meu, lê esse livro aqui, tu vai gostar. Aí eu li assim, tipo, um cara alemão lá, todo estranho. Ah, vou ler, mano. Eu não sei por que eu li. Se me desse um livro hoje, eu não leria, tá ligado? Mas aquilo eu li, mano. E eu li, e o cara me falou uns bagulhos, assim, que abriu muito minha mente, mano. E respondendo a pergunta dela, a primeira coisa na filosofia que chamou minha atenção, depois eu falo do marxismo, foi a questão da moralidade, sabe? Bárbara. Tipo, o que é moralidade, mano? Tipo, moral. Pra mim, quando a pessoa falava moral, era tipo assim... Até moral é quebrada. É, ou tipo assim, que moral tu tem pra falar de mim, sabe? Eu pensava que moral era uma questão de honra, sabe? Eu tenho uma moral. É, tipo isso. Mas, cara, moralidade é uma coisa muito básica. Ela diz respeito a tudo aquilo que é certo, errado, bom, mal, justo, injusto, permitido ou proibido em uma determinada sociedade. Os valores, sabe? É, pra me entender também, Tiago. Tudo aquilo que é certo, errado, bom e mal, o que é permitido e proibido, sabe? Todos esses valores, o que é bonito e é feio, de uma determinada sociedade. E determinada por quê? Porque a moralidade, ela é histórica e geográfica, sabe? Eu vou dar um exemplo muito básico. Tu vai na Índia e um valor moral deles, mano, é que tu não pode comer carne de vaca, tu não pode maltratar uma vaca, porque é um animal sagrado. Aqui, no Brasil, a gente come churrasco todo final de semana. Por quê? Porque os valores morais, eles são diferentes, eles são geográficos, históricos, sabe? Eles se constroem, ele é sempre uma invenção do ser humano. Esse maluco falava isso, Nietzsche, né? Caralho. Ele veio, tipo assim, tudo aquilo que a gente considera como nobre, como bom, é sempre uma invenção do ser humano. É sempre uma invenção. Tipo assim, ele fala que não existem fenômenos morais, apenas uma interpretação moral dos fenômenos. Se tu tirar o ser humano de jogo, vai ter os animais na selva se devorando, o leão come a zebra, mas ele não vai falar, cara, que eu li errado. Tu precisa de uma mente humana que vai inventar, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Sabe? É sempre uma invenção. Aí gera inúmeros conflitos, tipo, filosóficos, porque, por exemplo, se Deus não existe e a moralidade é uma construção social, então tudo é permitido, mano. Tipo assim, nada é proíbe, tu não vai pagar depois da morte. Não tem nada, faz o que tu quiser, se a moralidade é uma invenção, o pior ser humano da história, hoje ele desapareceu e não vai pagar por nada, sabe? Foi essas questões mais intrigantes da filosofia que me puxou, de certa forma, me fez eu gostar, mano. Eu dei sorte, mano, porque era um livro muito bom. Se fosse um livro ruim de filosofia, eu ia falar, caralho, que porra... Quer passar o nome do livro? Que desgraça de filosofia é essa? Eu não ia gostar. O livro, mano, é Humano Demasiado Humano. Por que que é esse nome? Humano Demasiado. Demasiado que é demais, é muito humano. Nossos valores, eles são muito humanos, eles são muito inventados. Tipo assim, na Grécia Antiga, olha um exemplo de como a moralidade oscila. Trabalhar é vergonhoso, mano. Se tu falava que tu trabalhava, era uma vergonha, porque... Fazer negócio, ficar tentando vender e comprar alguma coisa é negar o ócio. O negócio, ele nega o ócio. O que que é o ócio? É tempo livre, é cultivar as ideias, as filosofias. Tu tá trabalhando, tu não tá pensando, tu é uma pessoa burra, tá ligado? Tu é um subserviente. Porque só quem trabalhava era escravo, mano. Então, voltando àquela questão marxista, porque o Marx tá em tudo. Se o modo de produção, ele é estrutura, aquela era uma estrutura escravista. Então, como quem produzia eram os escravos, os valores, a legislação, a política, o Estado vai surgir de dentro. Então, o escravo, como ele é mão de ócio, ele não é nem dono de si, ele tem um proprietário. Então, ele trabalhava. Então, trabalhar era vergonhoso. Tu invadir o império do lado e saquear tudo, matar as pessoas, era uma coisa nobre. Porque eu tava expandindo teu império. Então, tu entende que os valores, eles vão sendo inventados, sabe? Hoje em dia, trabalhar no capitalismo é uma coisa digna. O trabalho dignifica o homem, tá ligado? O trabalho vence o esforço. Tem esse discurso, porque a moral, ela vai oscilando, tá ligado? Isso me pegou muito, vai mudando muito, mano, tá ligado? E o Nietzsche me pegou muito nessas questões. O Nietzsche, ele me trouxe pra filosofia, assim. Uma vez eu tava lendo um livro dele, mano, ele fala assim, ó. Quantas verdades você consegue suportar? Aí eu fiquei pensando, assim, como assim, quantas verdades tu consegue suportar, mano? Tipo, o que ele tá querendo dizer? Aí eu fiquei matutando ali, tomando café, vegetando. Depois ele falou assim, ó. Quem não consegue impor a sua vontade nas coisas impõe um sentido. Aí eu pensei assim, cara. Tu para pensar é verdade. Tudo que acontece no dia a dia, a gente põe um sentido, mano. Tu perdeu o emprego, tu perdeu a namorada, o parente teu morreu, tu vai botar um sentido pra tu se sentir confortável, tá ligado? Porque, tipo assim, o Nietzsche fala que um espírito forte é aquele que encara as verdades do mundo, encara as coisas que acontecem, a tragédia, a dor, sem colocar um sentido. Porque tu não precisa. Tu encara o mundo com a realidade sóbria, com a consciência sóbria. Tu não precisa da muleta da religião, que vai te dizer que Deus tem um plano maior. Por isso que o Nietzsche, ele tem aquela ideia do super-homem. Não é um super-herói, mas é aquele cara que supera o homem. Um homem é uma forma decadente, ele precisa da religião, da metafísica pra se apoiar dessas muletas. O super-homem não precisa, ele transcendeu já, mano, ele tá além. É a filosofia, eu introduzi no conhecimento, na literatura, com esse louco, o Nietzsche, O bicho é bravo, o bicho é bravo. Tem outras ideias dele que é tipo assim, não haveria sentido, ele ataca muito o cristianismo. Mas tem um porquê, depois eu explico. Ele fala assim, ó, não haveria sentido em pensar cerca de uma outra vida, mano, de um outro mundo, se isso não fosse benéfico pro ser humano. Porque esse mundo é uma desgraça. Então a gente se vinga desse mundo, a gente propõe uma vingança. Por isso que o cristianismo, ele é uma vingança da plebe. Ele fala que como a vida das pessoas, começou no judaísmo, o judaísmo que fez essa cisão de mundos, o judaísmo que criou a Bíblia, sabe, essas coisas assim. Então por isso que daí vem essa ideia, quando tu cria um outro mundo é porque a tua vida é uma desgraça, tá ligado? Essa vida que é uma merda, que tu precisa se fazer uma vingança contra essa vida no teu imaginário, criando uma outra vida, uma vida melhor, mais saudável, sem tanta pobreza, mais tranquila, tá ligado? Se eu não tivesse aqui... É, mano, aí é bizarro, mano. Por isso que é o amor fátil, é o amor aos fatos, é o amor ao que acontece. Encarar a realidade com um sentido sóbrio, sem colocar um sentido. Ele fala que é preciso não apenas suportar o que é necessário, as coisas que acontecem, menos ainda ocultar, fingir que tu não vê, mas amar. Amar esse mundo cruel, tá ligado?